A Honda anunciou recentemente a expansão da família New City, introduzindo novas versões tanto para o sedã quanto para o hatch. As novas adições, incluindo as versões LX e E's para o hatch e a versão LX para o sedã, prometem reforçar ainda mais a já reconhecida relação custo-benefício desses modelos. Desde seu lançamento em 2022, tanto o New City sedã quanto o hatch têm se destacado em diversos aspectos, incluindo dimensões, espaço interno, qualidade, conforto, eficiência de consumo de combustível, segurança e tecnologia. As novas versões vêm com um pacote de recursos de série abrangente, enfatizando conforto, comodidade, segurança e conectividade. Por exemplo, a versão LX apresenta uma central multimídia de 8 polegadas touchscreen, botão de partida do motor, faróis com acendimento automático e DRL de LED, entre outros recursos. Em termos de segurança, todas as versões incluem uma série de recursos, como airbags, assistente de estabilidade de tração, assistente de partida em rampa, estrutura de deformação progressiva, entre outros. Além das versões LX, as opções EXL e Touring continuam disponíveis, oferecendo ainda mais recursos e tecnologia avançada. A versão Touring, por exemplo, inclui faróis Full LED, partida remota do motor e o exclusivo pacote Honda Sensing, que oferece uma variedade de tecnologias avançadas de segurança e assistência à condução. Em termos de desempenho, todas as versões são equipadas com o mesmo motor e câmbio CVT, proporcionando uma combinação de eficiência, desempenho e baixo consumo de combustível. O sucesso dos modelos New City tem sido evidente, tanto em termos de vendas quanto em reconhecimento da mídia especializada, destacando sua qualidade e confiabilidade. Para aqueles interessados, a família New City está disponível em toda a rede de concessionárias Honda.